Como falar dos meus skills, ou seja, das minhas habilidades, competências, sem parecer arrogante? Bom, um homem, quando se vende bem, passa sempre a imagem de competência, de confiança. Quando uma mulher se vende bem, quando a mulher fala muito bem sobre as suas experiências, as suas competências, ela normalmente vai soar como arrogante. E não é de se esperar outra coisa, porque a gente tem aí uma história milenar do papel da mulher ser confinado, reservado único e exclusivamente ao cuidado da casa e à procriação. Então, há muito pouco tempo a mulher entrou para o mercado de trabalho e está aí competindo ativamente com homens no geral. E o que é esperado do papel da mulher, dentro da perspectiva do patriarcado, é que a mulher, sim, seja modesta, recatada, esteja sempre um passo atrás ao falar de si mesma, ao apresentar suas qualidades, suas competências. Então, o que a gente faz nesse caso? Para não soar como arrogante, para não parecer arrogante. Liga o foda-se, o dane-se. Você não vai não apresentar quem você é, quais as suas competências, quais as suas habilidades. Você não vai deixar de se vender muito bem, porque você não quer parecer arrogante. O outro que vai para a terapia. O outro que vai trabalhar os seus problemas morais, existenciais. E você vai continuar se vendendo exatamente, se vendendo o que eu falo, é se apresentando, se colocando da forma que você tem que se colocar. Então, se você tiver, sei lá, competências incríveis e você aprendeu coisas incríveis, está em uma entrevista de emprego. Você vai deixar de falar dessas competências ou de todas as experiências que você teve para não parecer arrogante? Claro que não, pessoal. Claro que não. Você vai se colocar exatamente do jeito que você é. Primeiro que você tem que ser autêntica, você tem que ser verdadeira, você tem que ser direta, mas você tem que ser justa e primeiramente com você mesma. Existem, por exemplo, dois perfis, geralmente de candidatos, que eu divido entre o perfil mais generalista e um perfil mais especialista. O perfil mais generalista é uma pessoa que já teve N experiências de trabalho, muitas vezes ou algumas das vezes em áreas completamente diferentes, já fez de tudo um pouco, não tem aquele faz tudo. E tem o especialista, que é uma pessoa que não mudou muito de trabalho, que talvez trabalhou em uma, duas ou três empresas, não saiu muito do ramo no qual a pessoa trabalhou a vida inteira. E aí, qual é o certo e qual é o errado? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. Os dois perfis são perfis altamente necessários em toda e qualquer empresa, em todo e qualquer time. Você vai precisar ter um perfil mais generalista e você vai precisar ter um perfil mais especialista. Então, não tem porquê, não faz o menor sentido se você é uma pessoa que tem aí muitas experiências de trabalho, se sentir constrangida ou se sentir constrangido porque você teve muitas experiências de trabalho. Isso é o que você é. É a sua história. É o caminho que você fez para chegar até aqui. E você tem que se orgulhar dele. Você tem que se orgulhar dele, de tudo que você aprendeu com isso, que te tornou o que você é hoje. Então, se vier uma pergunta numa entrevista, sei lá o quê, e às vezes esse mal-estar não vem do outro, vem de você mesmo. Você fica sentindo um óbvio. Poxa, mas por que foi dito, não sei quem foi que disse, que não se pode ter muita experiência de trabalho porque isso não soa bem para o currículo. Dane-se. Foda-se de novo. Você é a soma de todas as suas experiências. E esse pensamento de que não é muito, que não é muito bem visto muitas experiências de trabalho também é um pensamento, é uma ideia que já foi ultrapassada. Século XXI, 2023, o ano que eu estou lançando esse vídeo, hoje é, sim, muito bem visto pessoas com diferentes backgrounds, diferentes experiências, porque abre a mente, pessoal, quanto mais experiências de vida, viagem, trocas com outras pessoas, culturas, internacionalização, chama isso, ou experiências de empresa e trabalho. Quanto mais experiência você tiver, mais a sua mente vai abrir, tá? E se você está assistindo esse vídeo e você não tem muitas experiências, também não é para se sentir mal. É isso que eu estou querendo dizer com esse vídeo. Tá? Ninguém é para se sentir mal, nem quem tem experiência de mais, nem quem tem experiência de menos, de menos, assim, poucas experiências. Porque o perfil do especialista, que se for esse o seu caso, não trocou muito de emprego, de empresa, também é muito legal, porque aí você, você provavelmente é um especialista, domina muito bem algum assunto, alguma área, né? Isso também é muito bem visto. Bom, na minha visão, eu vejo, eu acho muito legal, é muito interessante quando a empresa tem como visão a diversidade, né? Então, as empresas, as equipes, os times devem se tornar cada vez mais diversos, diversificados. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Pessoas diferentes, diferentes experiências, idades diferentes, diferentes, que não seja nem todo mundo jovem, nem todo mundo de idade mediana, mas que a gente consiga variar o máximo possível as equipes, origens diferentes. Então, como é que eu consigo construir, por exemplo, no Brasil, diversidade de origem? Pega a gente de estados diferentes, de cidades diferentes, de bairros diferentes, de idades diferentes, já falei, né? Mas que é importante. De orientações sexuais diversas, origens, cor de pele, tudo isso é muito importante. Times, quanto mais diverso um time, mais criativo, mais produtivo e mais orientado a solução esse time vai ser. Porque não se enganem, criatividade não é importante somente lá para a equipe de design, de programação e de criação, tá? A criatividade, ela é importante para a resolução de problemas, de conflitos, propostas de valor, propostas de negócio, negociação, interação com o outro. Então, como eu vou arranjar uma forma de me comunicar com o outro para que essa comunicação seja rica e sem ruídos. Então, tudo isso está inserido à criatividade. Porque se uma pessoa não é criativa, ela também não vai conseguir ser criativa para diversificar o seu vocabulário, o seu portfólio, né, de portfólio interno até, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se o vídeo tiver trazido algum input para vocês, se tiver causado, sei lá, alguma coisa assim e vocês quiserem interagir, eu vou ficar muito feliz de interagir com vocês nos comentários. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.